Oi e aí pessoal do canal faça você mesmo tudo bem com vocês pessoal muita gente aí relatando algum tipo de erro aí no app EA Sports foot 2022 se for esse o seu caso aí pessoal seja aí algum tipo de bug ou a tela travando aí pessoal ou talvez dificuldade em fazer o login esse procedimento aqui que eu vou ensinar pode ajudar aí no seu caso beleza você vai fazer então pessoal e você vai procurar aí o seu o ícone do aplicativo aí ó no meu caso a ele aqui aqui ó beleza você vai fazer aqui segura ele apertado aqui beleza segurou ele apertado pessoal você viu que abriu a caixinha aqui ó informações do app tá ou às vezes abre aqui em cima e você precisa arrastar o o ícone para lá para poder entrar nas informações do app aí beleza então vamos lá feito isso pessoal você clica aqui então em informações do app e apareceu aí esta tela pessoal que você vai fazer aqui aqui e primeiramente você já vem aqui em forçar parada ok vai clicar aí em forçar parada aí fez a pergunta aqui olha só você vai clicar aqui ó ok beleza e clicam em ok ótimo mas ainda não terminou o procedimento o procedimento pessoal agora vocês tem que vir aqui ó armazenamento beleza vindo aqui em armazenamento você clicou aí pessoal agora você precisa vir aqui olha só a limpar dados beleza lembrando aí que você que você quando for acessar de novo o aplicativo vai ter que reinserir os seus dados lá de login beleza e talvez vai perder aí algumas modificações que você fez no app tá se você tiver com medo aí de apagar aí todos os seus dados pessoal você pode antes de fazer isso vir aqui ó e ver se resolve ó você vem aqui limpar caixa beleza vem primeiro aqui clica em limpar caixa pronto e aí você volta lá e ver se resolveu o problema do bug ou da é do travamento aí do seu app pessoal caso não tenha resolvido aí aí você tenta então o limpar dados aqui ó tá você vai clicar aí em limpar dados olha aí vai aparecer aí a mensagem ó excluir os dados do aplicativo todos os dados desse app serão excluído permanentemente isso inclui todos os arquivos configurações contas banco de dados e outros então aí fica seu critério aí pessoal se não tiver problema aí você é apagar esses dados aí você aceita aqui ó dá um ok tá e volta lá no aplicativo novamente tá volta lá no aplicativo e ver se o problema foi resolvido beleza pessoal bom então se ajudou aí não esquece de deixar seu like se inscrever no canal dando aquela força aí para nós pessoal e até o próximo vídeo valeu tchau tchau